Olá amigos, internautas, shalom alem, paz seja convosco. Vamos a mais uma aula do nosso shiur, conversão. Na verdade, uma conversão ao judaísmo de Yeshua, ao judaísmo do primeiro século. Nós temos explicado para vocês que Deus estabelece uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ou seja, a nova aliança é um tema judaico. Os gentios vão aparecer, os não judeus vão aparecer depois. Depois, mas a aliança é com a casa de Israel e com a casa de Judá. Os gentios, eles vão aparecer depois, sendo enxertados em Israel. Então, eles são enxertados. A aliança é feita com Israel e os não judeus são enxertados no povo de Israel. Eu gostaria de começar com vocês. Nós vamos começar lendo no livro de Atos, no capítulo 20, no capítulo, desculpe, no capítulo 15 de Atos. Capítulo 15 de Atos, versículo 13, em diante. Vamos ler. E, havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo, varões, irmãos, ouvi-me. Simão relatou como, primeiramente, Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Então, nessa fase aqui, já estava estabelecida a nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. Já tinha começado a expansão da mensagem de Jerusalém, no dia de Pentecoste, de Shavuot. Com a presença de milhares de judeus, de israelitas, vindo de todas as partes do mundo, então habitado, para celebrar aquela festa. E, naquele dia, Deus derrama Urua sobre os seus shalirim, os seus apóstolos. E há ali a primeira pregação, vamos dizer, para o nosso povo que vivia na diáspora. Como consequência, cerca de três mil, cerca de três mil, creram naquele dia. Eu não gosto de usar o termo converter, porque o termo converter para o judeu não é um termo muito agradável. Eles se arrependeram, e eu vou explicar isso, por que eles se arrependeram. Se eles eram judeus, israelitas, cumpridores da Torá, por que eles tinham que se arrepender? Se eles estavam vivendo a Torá, arrependeram do quê? Se eles cumpriam a Torá. Então, ali, naquela data ali, da festa, Deus usa os apóstolos para pregarem para o seu povo, que ali estava por ocasião da celebração daquela festa. E, como resultado, a mensagem já se espalha por cerca de 17 nações, porque aqueles que ali estavam vieram dessas nações. E aí, mais à frente, então, Deus começa a sua obra de anexar, de incluir os não-judeus no seu povo. Lembramos que Yeshua falou para os seus discípulos, uma vez, que ele ainda tinha outras ovelhas, que não era do aprisco dele, não era daquele aprisco, daquele rebanho, mas que convinha a juntá-las, a juntá-las, e então haveria um só rebanho e um só pastor. Então, o povo de Deus sempre foi um só. Deus não estabeleceu uma congregação gentílica. Não, 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 não. Nunca Deus estabeleceu uma congregação gentílica. Deus, de acordo com a palavra de Yeshua, iria trazer aquelas outras ovelhas, que não eram do aprisco, não eram do povo de Israel, para dentro do povo. E é isso que nós chamamos de enxerto, que os não-judeus, os gentios, são chamados para serem, então, enxertados, enxertados em Israel. Então, nesse capítulo, fala desse tempo, já depois de Pentecostes, em que Deus chama os primeiros gentios para fazerem parte da comunidade. Capítulo 10 de Atos. Você vai encontrar isso. Simão, capítulo 15, verso 14 de Atos, relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas. Isso aqui é muito importante. É muito importante isso aqui. Principalmente para a comunidade gentílica, que se achega, para os gentios que se achegam. Isso aqui é muito importante. Depois disto, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. O que significa isso? Levantar o tabernáculo de Davi, que estava caído. Isso aqui não é no sentido literal. Significa que aquele momento, aquela época, em que apareceu João, Yohanan, João, o batizador, que aparece Yeshua, era uma época em que o nosso povo vivia a pior fase espiritual de suas vidas. Estavam comprometidos com Roma, principalmente a classe sacerdotal envolvida com Roma. Eu posso dizer que foi a pior fase. Então, o texto citado, que é o texto de Amós 9, fala que o tabernáculo de Davi estava caído. A casa de Davi estava caída, espiritualmente falando. E Deus queria levantar esse tabernáculo, reerguer esse tabernáculo. Com o que objetivo? Um desses objetivos era que o restante dos homens, ou seja, os gentios, pudessem ser admitidos. Veja, o verso 17. Para que o resto dos homens busque ao Senhor e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que faz todas essas coisas. e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado. Então, veja bem, não é qualquer gentio. Não é qualquer gentio. São os gentios que invocavam o nome do Senhor, que se achegavam ao Eterno. Entende? O tabernáculo de Davi teria que ser reerguido. Isso é a nova aliança. Isto é a Torá nos corações. Como diz Jeremias, 31, 31 a 33, eis que vem dias em que farei uma nova aliança com a casa de Judá e com a casa de Israel. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, em que a lei foi dada no rolo, no livro, ou em tábuas de pedra, mas com a lei, com a Torá, sendo escrita nos corações. Então, é inadmissível, meus amados, a gente pensar que a nova aliança exclui a lei. Que na nova aliança não precisa obedecer mais a lei de Deus. É um absurdo. Isso não é nova aliança. Nova aliança sem a Torá, sem a lei de Deus, não é a nova aliança do Eterno. A nova aliança era para melhorar o cumprimento da Torá. A Torá seria internalizada, diz a Bíblia judaica, a Torá seria internalizada no ser humano, colocada no coração dele. A obediência seria melhor. E naquele momento ali, naquele momento em que o nosso povo de Israel, vivia a pior fase de sua vida. Aquele era o tempo. Tabernáculo de Davi que estava caído. A palavra dos profetas, profeta Amós. Depois disto, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo para que o resto dos homens busque ao Senhor e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que faz todas estas coisas. Então aqui, Tiago está relatando que Pedro foi aquele que Deus usou no início para levar a palavra de Deus aos gentios. Simão Pedro Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles para si um povo para o seu nome e aí inseri-lo na comunidade de Israel. No capítulo 10 de Atos, eu convido você para nós lermos alguns versículos Cornélio o centurião Cornélio que não era judeu que era um oficial de Roma comandante militar de Roma que vivia trabalhava e atuava em Israel esse homem vivia um processo de conversão ele estudava a Torá muito provavelmente ele frequentava a sinagoga porque não tinha como aprender a Torá somente vendo como é que os judeus viviam ele tinha que aprender e ele se dedicou ao estudo da Torá ele buscou a Deus o não judeu ele tem que buscar ele tem que sentir desejo muitas vezes as pessoas que estão fazendo conversão muitas vezes a esposa e o marido não outras vezes o marido está fazendo conversão e a esposa não e é natural que o marido queira forçar a esposa a se converter ou a esposa forçar o marido a se converter com ela é normal até porque no caso de um casal um vai depender do outro para poder seguir a fé judaica de Yeshua é muito complicado um casal onde um não quer aceitar a fé é muito complicado para aquele que aceita poder obedecer a Deus ele depende ele vai depender seja homem ou mulher do seu cônjuge para obedecer a Deus então a tendência dele muitas vezes é querer forçar e isso não pode a gente não pode forçar a pessoa o não judeu o não judeu tem que sentir o desejo e Cornélio sentiu esse desejo vivendo ali no meio do povo de Israel ele sentiu esse desejo ah Rabino mas e se a mulher não quer mesmo seguir você vai tentar pelo menos chegar num acordo com ela onde ela se comprometa em ajudar você em colaborar com você para que você siga a sua fé e vice-versa se for a mulher que está se convertendo o marido vai ter que colaborar tem muitas coisas que você vai precisar da colaboração do cônjuge tá mas não pode obrigar o cônjuge a seguir não pode criar um clima de desentendimento para obrigar o cônjuge a seguir isso não pode ou os filhos a se converterem você não pode fazer isso tá então Cornélio ele ele decide servir a Deus vivendo em Israel e aí tem uma outra situação que é bom a gente deixar claro para você que quando uma pessoa um não judeu começa a obedecer a Deus ele passa a viver uma condição de guerre na verdade o que é o guerre o guerre é um estrangeiro é um estrangeiro Cornélio era um estrangeiro ali em Israel que começou a se converter então ele se tornou um guerre um gentil um estrangeiro no processo de conversão então não é possível que um gentil que não se aproxime da comunidade de Israel se converta primeiro passa a se aproximar se relacionar tem interesse amar o povo de Israel ter amor pela cultura por tudo porque ele vai ser enxertado nesse povo ele vai ter que viver como parte desse povo ele vai ter que produzir o fruto o mesmo fruto de Israel a mesma oliva a mesma azeitona que é produzida num ramo natural por um judeu vai ter que ser produzida por um ramo enxertado na oliveira então você tem que ter essa convivência aprender então isso é se tornar um estrangeiro por exemplo eu tive uns dias nos Estados Unidos por ocasião dessa gravação e lá a gente tem que viver de acordo com os americanos você tem que entrar no esquema obedecer as leis as leis de trânsito enfim você tem que se adaptar àquela cultura para você poder mesmo como um turista passar uns dias naquele país então um estrangeiro ah mas escuta eu moro no Brasil como é que eu vou ser um estrangeiro exatamente no sentido espiritual é quando você começa a ter essa convivência com o povo você começa e não é do dia para a noite não adianta muitos dos nossos talmidim eles estão com pressa aí eu pergunto quantas aulas do curso você já assistiu ah já assisti seis aulas nós estamos já quase na vigésima aula tem que assistir tudo e a pressa é sua mas você tem que assistir ir colocando em prática e aí você é como um estrangeiro tá o mundo religioso de hoje principalmente no nosso país as pessoas começam a servir a Deus do zero às vezes começam não diretamente no judaísmo mas numa outra religião mas que tem a bíblia por princípio de fé então vai começando a cumprir as escrituras a buscar a Deus e se ela não parar nesse processo de conversão independente da religião que ela estiver frequentando se ela não parar o processo de buscar a Deus se ela se limitar a seguir o estatuto daquela religião as normas daquela religião que ela entrou se ela se limitar aí não aí não vai dar mas se ela estiver dentro daquela religião que ela está mas nesse propósito vai chegar uma hora que ela vai subir mais um degrau quem sabe ela vai mudar para uma outra religião que na ótica dela naquele momento aquela religião está obedecendo mais a bíblia ela muda e quem sabe ela vai mudar para uma terceira religião porque ela está buscando crescer diante de Deus então esse é um processo de conversão começa lá do zero e à medida que você vai dando esses passos você vai se tornando um guê um estrangeiro que está próximo da cultura do nosso povo então Cornélio ele vivia em Israel ele via como é que o povo vivia a fé do povo e ele passa a se dedicar então ao estudo da Torá aqui na palavra de Atos 15 diz Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios então é muito importante isso aqui você saber como é que Deus visitou os gentios primeiramente o primeiro gentio que foi alcançado Cornélio dentro da nova aliança claro os gentios sempre tiveram acesso sempre tiveram acesso a fé judaica e ao povo de Israel sempre quando saiu do Egito saiu uma mistura de gente do Egito porque saíram egípcios também junto com Israel os estrangeiros os não judeus sempre tiveram oportunidade fica difícil de entender porque que se criou hoje um aparteide vamos dizer assim se criou um povo que se denomina Binei Noar e é dito para esses Binei Noar que Deus tem um plano diferente para as nações você não é judeu você não é israelita mas Deus tem um plano para você isso aí não é verdade Deus tem sim um plano para o não judeu de inserir ele no povo não de manter ele separado se fosse assim Cornélio podia ficar separado do povo o anjo podia dizer para Cornélio ó Cornélio monta aí uma congregação para você você é um homem rico poderoso é um comandante militar monta aí na sua casa uma igreja uma sinagoga que você vai seguir a Deus também como Binei Noa você vai ser um Binei Noa viu Cornélio não Deus não faz isso nunca fez Deus sempre deu oportunidade porque não pode ter duas leis não pode ter uma lei para o povo de Israel e uma lei para quem não é israelita não pode Deus não age com duplicidade é a mesma lei se a gente for estudar a Torá a gente vai ver que aqueles gentios que se convertiam estariam sujeitos a mesma Torá não tem uma uma lei para judeu e uma outra lei minimizada reduzida resumida para quem não é judeu e não tem também isso que esse não judeu que cumpre alguns preceitos da Torá vai estar no reino vindouro não vai vai estar no olam rabá não vai raciocine comigo Deus chama o povo de Israel dá a esse povo faz com esse povo uma aliança dá ele a Torá mandamentos preceitos segundo Maimonides que conseguiu juntar esses preceitos no número de 613 muito embora hoje os 613 mandamentos não são todos cumpríveis mas digamos aí que 294 mandamentos sejam cumpríveis digamos ou 277 agora no meio e dá 7 para quem não é judeu ou melhor vamos falar nos 613 dá 613 mandamentos para o povo de Israel cumprir para a santificação desse povo para que esse povo possa herdar o olam rabá e dá 7 para quem não é judeu até aí tudo bem mas diz para esses 7 olha vocês vão entrar no mesmo reino que o meu povo que cumpre 613 vocês vão entrar no mesmo reino cumprindo só 7 ou 10 ou 20 que seja porque sempre vão associar uma coisa a outra então qual é a vantagem de ser israelita qual é a justiça de Deus para mim que sou israelita 613 mandamentos para eu entrar no reino e para o não judeu 7 então é melhor não ser israelita e não há justiça nisso aí não não é assim que eu estou lá em cima eu vou abrir um parênteses aqui para mostrar para você aqui em êxodo capítulo 12 que é a mesma lei a mesma lei capítulo 12 verso 49 diz assim uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós uma mesma lei eu tenho mais uma referência aqui Levítico 24 22 deixa eu ler para vocês Levítico 24 22 diz o seguinte uma mesma lei tereis assim será o estrangeiro como o natural pois eu sou o senhor vosso Deus está aí uma mesma lei tem mais um texto aqui ainda números 9 14 vamos ver aqui números 9 14 e quando um estrangeiro peregrinar entre vós e também celebrar a Páscoa ao senhor ou Pessar segundo o estatuto de Pessar segundo o seu rito a celebrará um mesmo estatuto haverá para vós assim para o estrangeiro como para o natural da terra então não tem uma lei um código um conjunto de leis de sete mandamentos para o não judeu e 613 para o judeu isso não existe é uma mesma lei torá tem que ser a mesma então voltando agora nosso raciocínio inicial lá em atos 15 né então Deus traz para dentro do tabernáculo restaurado que é a nova aliança Deus traz o primeiro gentil nós vamos ver agora aqui em atos 10 alguns detalhes da vinda desse gentil depois nós voltamos aqui em atos capítulo 15 em atos 10 Pedro vai a casa de Cornélio obedecendo uma determinação de Deus porque até aquele momento Pedro não iria mesmo se tratando de um centurião de um militar vivendo dentro das terras de Israel já acostumado com a cultura israelita Pedro não iria na casa dele porque ele era um gentil isso é fácil de entender na casa do gentil você que tem parente que não que não vive o processo de conversão é complicado chega lá ele vai colocar na mesa uma comida impura mesmo que ele coloque uma comida limpa a comida é treife treife quer dizer que ela não é kosher ou melhor explicando melhor que ela tem sangue porque a carne que se vende hoje nos mercados o animal não é abatido de acordo com a legislação judaica então a carne contém sangue o frango contém sangue o boi contém sangue o carneiro contém sangue é um animal puro mas a carne treife a carne não é apropriada porque contém sangue então o abate kosher que é o que nós o alimento que nós consumimos em termos de carne é uma carne kosher onde o abate é kosher um abate que não permite o sangue na carne ah mas orocho e se eu kashherizar essa carne em casa e eu botar ela no sal não adianta kashherizar porque o sangue já está coagulado dentro da carne não vai sair então tem essa dificuldade quando você vai na casa do não judeu ou você vai lá e come só vegetais arroz e feijão e salada ou você vai ter uma intimidade maior com ele vai falar, olha, prepara um peixe para mim mais um peixe que tenha escamas e barbatanas que também é uma recomendação bíblica e uma série de coisas você vai acabar participando quando você vai na casa de um parente ou de um amigo ou se hospeda na casa de alguém que não é da fé então, essa separação de judeus e gentios esse não se ajuntar não se achegar a estrangeiros é por isso é o problema da contaminação isso sem falar na contaminação espiritual na idolatria e outras coisas que você pode acabar se envolvendo então Pedro ele não iria na casa de Cornélio de jeito nenhum porque não era permitido, não era lícito não era apropriado a um judeu chegar-se ou ajuntar-se a estrangeiros mas Deus mostrou a ele através daquela visão dos animais não que animal tivesse sido purificado de jeito nenhum se animal tivesse sido purificado por Deus Deus não podia usar animais naquela visão como é que ele ia usar animal purificado para representar o povo impuro animal continua impuro o significado daquela visão é que Deus estava purificando os gentios e aí Pedro vai na casa de Cornélio prega a palavra de Deus a Cornélio e aos seus que não era só ele aos seus que ali estavam com ele quem sabe até que não eram membros da família de Cornélio quem sabe eram amigos também e chega o grande momento que eles aceitam porque foram ali para esse fim Pedro foi chamado ali para que Cornélio ouvisse as suas palavras aí acontece um fato um fato atípico um fato que não era normal que não podia acontecer em condições normais vamos ver 1044 de Atos ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra isso não era normal o Espírito Santo não podia ser dado ao não judeu não podia o Espírito Santo só é dado a quem obedece a Deus mas por que que o Espírito Santo foi dado ali como um sinal como uma liberação como uma prova a Pedro e aqueles seis irmãos que foram com Pedro ali que aqueles gentios estavam purificados e por que eles estavam purificados porque eles cumpriam a Torá aqueles gentios Cornélio aqueles gentios que estavam com ele ali Guerin 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 cumpriam a Torá guardavam os mandamentos de Deus mas como que o senhor pode provar que eles guardavam os mandamentos de Deus porque a gente vai ver que quando Pedro é chamado na casa de Cornélio as pessoas dão testemunho de Cornélio os homens que foram ali chamar Pedro eles falam a Pedro estou procurando o texto aqui que Cornélio era um varão justo estamos aqui no verso 2 atos 10 2 piedoso e temente a Deus com toda sua casa piedoso pio um homem santo um homem consagrado piedoso e temente a Deus com toda sua casa e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus olha aqui morava em cesaré um homem de nome Cornélio centurião da corte chamada italiana piedoso e temente a Deus com toda sua casa e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus então olha a condição desse gentil aí o que aconteceu Deus se manifesta a ele esse homem observou claramente durante uma visão cerca da hora nona do dia que ele estava orando um anjo de Deus que se aproximou dele disse Cornélio este fixando nele os olhos e possuído do temor perguntou que é senhor e o anjo lhe disse as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus olha o anjo de Deus se manifestou a Cornélio na hora da oração na hora nona e falou com ele mas isso aí só aconteceu agora depois de um tempo que Cornélio já vinha no processo de conversão obedecendo a Deus tem muita gente que fala Deus falou comigo o anjo de Deus apareceu comigo não fala isso não não fala isso prefira dizer Deus me dirigiu nesse sentido e tal tudo bem mas o anjo apareceu para você Deus falou com você na forma que ele falou com Cornélio não Deus só manifestou a Cornélio quando Cornélio já estava numa condição espiritual de obediência a ele aí foi que Deus se manifestou a ele e quando Deus se manifestou a Cornélio o que Deus mandou Cornélio fazer agora envia mensageiros a Jope e manda chamar a Simão que tem por sobrenome Pedro ele está hospedado com Simão curtidor cuja residência está situada a beira mar então ele manda Cornélio o anjo de Deus manda Cornélio procurar Pedro então tem que haver essa Deus não o que eu quero dizer é o seguinte Deus não agiu direto com Cornélio Cornélio abre aí uma congregação na tua casa e eu vou te revelar a minha vontade não Cornélio manda chamar Pedro manda chamar Pedro e aí Cornélio manda chamar Pedro ele manda os seus homens procurar Pedro e aí Deus dá a visão dos animais para Pedro porque senão Pedro não ia ouvir quando aqueles homens batessem na porta ali ó Cornélio quer falar contigo Cornélio quem é Cornélio centurião romano ah não meu amigo sem chance me chamando na casa dele centurião romano não sou judeu mas Deus então quebranta o coração de Pedro com aquela visão mexe com Pedro aí os homens batem na porta da casa de Pedro né vamos ver aqui verso 19 enquanto meditava Pedro acerca da visão disse-lhe Urua o espírito eis aí estão dois homens que te procuram levanta-te pois desce e vai com eles nada duvidando porque eu os enviei tá vendo Deus através do Urua né do seu poder fala com Pedro pra Pedro ouvir aqueles homens ali e ir com eles eu os enviei vá com eles porque eu os enviei aí descendo Pedro verso 21 descendo Pedro junto para os homens disse aqui me tendes sou eu a quem buscais a que viestes o que vocês querem comigo né e então disseram isso aqui é muito importante vocês prestarem atenção e então disseram o centurião Cornélio homem reto na outra versão deixa eu ver se eu pego aqui a outra versão revista e corrigida ao meio da revista e corrigida e eles disseram Cornélio o centurião varão justo ti sadique ti sadique varão justo Cornélio o centurião os homens que bateram na porta de Pedro falaram pra ele Cornélio o centurião varão justo e temente a Deus e mais uma e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus judeus conheciam Cornélio tinham boas referências de Cornélio sabiam que Cornélio apesar de gentil cumpria as tradições judaicas cumpria Torá sabiam Cornélio era um varão justo sadique cumpridor da Torá por isso que quando eu fiz a pergunta lá atrás eu falei que Deus derramou o espírito e que aquilo foi uma condição atípica não era normal aquilo mas por que Deus derramou em Cornélio porque Cornélio era um varão justo e temente a Deus e que tinha bom testemunho da nação dos judeus então Cornélio era um cumpridor da Torá estava cumprindo vivendo a Torá aí Deus derrama então o espírito santo Cornélio o centurião varão justo temente a Deus e que tem bom testemunho de toda nação dos judeus foi avisado por um santo anjo para que te chamasse a sua casa e ouvisse as tuas palavras então chamando-os para dentro os recebeu em casa e aí no dia seguinte foi Pedro com eles e foram com ele alguns irmãos de Jope aí vamos ver aqui na sequência mais um pouquinho vamos ver mais só um minutinho aqui mudei o texto vamos ver aqui na bíblia mais fácil aí Pedro então vai com eles leva seis irmãos com eles e no dia seguinte no dia imediato chegaram a cesareia e Cornélio já os estava esperando tendo já convidado seus parentes e amigos como eu tinha dito não era só Cornélio tinha mais gente e aconteceu que entrando Pedro saiu Cornélio a recebê-lo e prostrando a seus pés o adorou mas Pedro o levantou esse adorou aqui gente é no sentido de o honrou mas Pedro o levantou dizendo levanta-te que eu também sou homem e falando com ele entrou e achou ali muitos que havia se ajuntado e disse-lhes vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu a juntar-se ou chegar-se a estrangeiros mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo e aí Pedro começa ali então a pregar a palavra aí então após apresenta Yeshua para eles que em nome de Yeshua está no verso 43 é muito importante a este dão testemunho todos os profetas de que todos que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome pelo nome de Yeshua pelos méritos de Yeshua todos que nele creem aqui não é só gentil mas judeus todos dependem de crer em Yeshua para receberem o perdão dos pecados tá quando você é imerso é batizado em nome de Yeshua quando você é imerso em nome de Yeshua você é revestido da justiça de Deus você é revestido é como digamos quando você mergulha alguma coisa na tinta e tira ela sai toda revestida aquela tinta nós saímos revestidos de Yeshua justificados justificados e aí o que acontece aí é quando cai o Espírito Santo verso 44 sobre eles que eu falei por que que o Espírito caiu sobre eles porque estava junto com Pedro seis irmãos mesmo tendo visto tudo aquilo aqueles seis irmãos que foram com Pedro eram judeus poderia acontecer uma coisa diferente ali poderia acontecer que quando Pedro perguntasse bom eu vou batizar esse povo aqui eu vou emergir esse povo em nome de Yeshua porque eles estão crendo em Yeshua o que que poderia acontecer aqueles seis irmãos falam não concordamos poderia acontecer porque eles foram com Pedro já para esse fim para ver do que que se tratava era como um conselho nós chamamos de bait dim era como um conselho que estava com Pedro eles poderiam rejeitar se caso Pedro falasse olha eu vou batizar esse povo aqui vou emergir eles não como assim emergir não pode são gentios aí Deus então dá um sinal o derramamento do rua ali do espírito foi um sinal verde foi uma autorização pode batizar esse povo derramou o espírito e os fiéis verso 45 e os fiéis que eram da circuncisão todos quanto tinham vindo com Pedro maravilharam-se se admiraram de que o dom do rua do espírito santo se derramasse também sobre os gentios ficaram admirados perplexos como apesar deles terem conhecimento de que aqueles gentios ali cumpriam a Torá eram sadiquim eram justos retos tementes a Deus mas eles eram gentios e então era necessário aquele sinal ali e Deus deu derramou o espírito e aí Pedro pergunta porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus respondeu-lhes então Pedro Pedro fala com os seis que estavam com ele com aquele conselho pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo podemos recusar algum de vocês vai recusar a água a imersão a miquive para estes que receberam também como nós lá no no Pentecostes no Shavuot recebemos o Espírito Santo lá e eles receberam agora podemos recusar a água para eles o batismo a imersão e ordenou que fossem batizados imersos em nome de Yeshua Hamashia e eles foram batizados então vocês vejam que após a conversão vem o batismo batismo tem que ser imediato conversão significa arrependimento de pecados e estar obedecendo praticando a Torah então é por isso que eu falo meus amigos ah eu já fui batizado lá atrás você estava cumprindo a Torah você foi batizado para perdão de pecados que você está praticando até hoje então tem que ter esse arrependimento essa obediência esse temor esse cumprimento da Torah antes da imersão aí você vai ser imerso apareceu ali estava ali presente um beitidinho um conselho estava ali com Pedro que liberou a imersão para Cornélio e os seus parentes que ali estavam porque cumpriam a Torah entenderam você vai ver que no capítulo 11 logo no começo do capítulo 11 que houve uma dissenção na congregação lá em Israel olha aqui e ouviram capítulo 11 e ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus e subindo Pedro a Jerusalém disputavam com ele os que eram da circuncisão quer dizer os irmãos judeus disputavam com Pedro debatiam com Pedro dizendo entraste em casa de varões incircuncisos e comestes com ele com eles mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem dizendo eu estando orando aí ele conta toda a história que ele estava orando teve a visão dos animais né ele conta aqui no versículo 12 e disse-me o espírito que fosse com eles nada duvidando com aqueles soldados e também estes seis irmãos foram comigo e entramos na casa daquele varão do Cornélio e aí Cornélio conta a história e contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa ele dissera envia varões a Jope e manda chamar a Simão que tem por sobrenome Pedro o qual te dirá palavras com que te salves isso é muito importante gente Pedro diria palavras mediante as quais Cornélio seria salvo e quais foram as palavras apresentou Yeshua e depois batizou Cornélio por isso que eu falo crer em Yeshua e ser imerso é fundamental para a salvação quando Deus viu que aqueles gentios estavam prontos Deus encaminhou eles para serem batizados para receberem a remissão de pecados mas quando eles estavam prontos Deus não mandou eles serem batizados antes quando estavam prontos e Pedro então estava explicando lá porque o pessoal em Jerusalém estava revoltado com Pedro como assim você entrou na casa de gentios comeu com eles que é isso Pedro aí Pedro explica e quando comecei a falar verso 15 e quando comecei a falar caiu sobre eles o Espírito Santo como também sobre nós no princípio lá no Pentecostes caiu sobre eles sobre esses gentios que estavam cumprindo a Torá caiu o Espírito sobre eles e lembrei-me do dito do Senhor quando disse João certamente quando disse João certamente batizou com água mas vós sereis batizados com o Espírito Santo portanto se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós quando havemos crido no Senhor Yeshua Ramachia quem era eu então para que pudesse resistir a Deus e ouvindo estas coisas apaziguaram-se e glorificaram a Deus dizendo na verdade até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida aceitaram então gente olha o derramamento do Uruar do Espírito ali foi uma exceção uma exceção foi uma necessidade para liberar para dizer para Pedro aquele foi o primeiro os primeiros gentios que foram enxertados os primeiros que foram enxertados então deu toda essa problemática mas essa problemática é importante e está registrado porque nos ensina como é em que condição que o gentio tem que estar para ser batizado isso aqui é muito importante esse registro muito importante esse registro e ali então houve necessidade de derramar a Urua para que aquele grupo que ali estava com Pedro aquele conselho aprovasse o batismo dos gentios o ingresso dos gentios na comunidade e então a congregação aceitou os gentios a partir dali já não houve mais necessidade disso de Deus estar derramando o Espírito Santo sobre os gentios os próximos não precisava mais porque eles entenderam já estava claro para eles que a salvação estava aberta aos gentios a partir dali então esse é o processo de inserção dos gentios na comunidade eu acho que ficou bem claro para vocês então há que se cumprir o Torá não adianta não tem uma lei para judeu e outra para não judeu não vá nessa conversa de Binei Noa de ser Binei Noa que você vai alcançar salvação não alcança salvação nenhuma e até porque Binei Noa não crê em Exua não aceita Exua isso é o pior é o pior é zambugeiro como é que o zambugeiro vai entrar no reino então em Atos 15 voltando em Atos 15 a gente fez toda essa volta para poder chegar aqui verso 14 Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para seu nome e com isto concordam as palavras dos profetas como está escrito depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído levantá-lo e das suas ruínas e tornarei edificá-lo para que o resto dos homens busque ao Senhor e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado diz o Senhor que faz todas essas coisas que são conhecidas desde a eternidade pelo que julgo não se devem perturbar aqueles que dentro dos gentios se convertem a Deus então isso aqui é muito importante quando o gentio está no processo de conversão você não pode impor a ele a totalidade da Torá no começo da conversão dele ele tem que cumprir a conversão dele passo a passo é o que eu tenho dito para vocês não adianta ter pressa mas ao mesmo tempo que não adianta ter pressa é preciso ter pressa de cumprir Torá de obedecer a Deus mas existem os quatro mandamentos iniciais que seriam aí o digamos aí o sinal de que esse gentio está interessado em servir a Deus porque nesse caso especificamente aqui de Atos 15 alguns judeus alguns judeus estavam obrigando os gentios a serem circuncidados de cara de cara gentios que estavam se chegando estudando vivendo o processo de conversão alguns judeus não eram todos alguns incomodavam esses gentios principalmente os gálatas querendo que ele se circuncidasse de imediato isso estava criando problema vocês vejam que quando Cornélio veio Cornélio não estava circuncidado ainda ele veio a circuncisão é o último passo por exemplo Abraão começou a servir a Deus aos 75 anos de idade era gentil Abraão era gentil começou a servir a Deus aos 75 anos de idade recebeu a circuncisão com 99 está vendo 75 para 99 24 24 anos depois foi que Abraão foi receber o selo da sua conversão que era a circuncisão e esses judeus que perturbavam a congregação principalmente a congregação da Galáxia queriam que os gentios que estavam se convertendo já fossem circuncidados sendo que isso não acontecia mesmo nas sinagogas quando Paulo chegava nas sinagogas encontravam lá gentios estudando no processo de conversão por que que não circuncidava esse gentil que estava lá na sinagoga vivendo no processo de conversão porque não pode circuncisão é o último passo ainda vamos falar sobre isso futuramente não se preocupe agora com isso ninguém vai obrigar você a se circuncidar você mesmo vai vai ver se é necessário ou não você vai avaliar isso aí mas não pode ser imposto e estava sendo imposto por alguns judeus que estavam perturbando os gentios que estavam nessa fase inicial então os apóstolos se reuniram em Jerusalém para discutir essas questões e chegaram a seguinte conclusão pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles que dentro gentios se convertem a Deus mas escrever lhes que se abstenham da contaminação dos ídolos da prostituição ou das relações sexuais ilícitas do que é sufocado e do sangue versículo 29 repete diz assim que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos do sangue da carne sufocada e da fornicação das quais coisas fazeis bem se vos guardardes bem vos vá então esses vamos dizer esses quatro mandamentos que fazem parte dos sete mandamentos de novo mas como eu disse não adianta cumprir só sete mandamentos ou só os quatro esses quatro mandamentos deveriam ser cumpridos inicialmente pelos gentios que se convertiam a Deus agora você vai dizer para mim não mas a gente cumpre esses quatro mandamentos será que cumpre será a gente cumpre no meio religioso de hoje a gente já cumpre esses quatro aí já cumpre será porque veja bem ó se abster da contaminação dos ídolos vocês acham que é só se ajoelhar diante de um ídolo adorar um ídolo ou acreditar num ídolo que é a idolatria não é não é só isso você crer em uma doutrina idólatra por exemplo imortalidade da alma uma doutrina idólatra é idolatria a crença na trindade porque a crença na trindade é uma criação romana que objetiva deificar a figura de Exu dizer que Exu era Deus homem isso aí a gente vai entrar num outro estudo e vai explicar pra vocês se Exu fosse Deus homem eu posso adiantar pra vocês ele não poderia nos salvar não poderia Exu tem que ser ter sido 100% homem pra poder nos salvar pra poder salvar o povo de Israel pra poder dar validade a todos aqueles sacrifícios que foram feitos lá no passado ele tinha que ser 100% homem então a tentativa de deificar Exu eu não estou dizendo que Exu não é divino veja bem vindo de Deus não significa ser Deus eu não estou dizendo que ele não tem divindade nele o que eu estou dizendo é que ele é 100% homem para cumprir o processo de salvação então quando você crê em Exu como sendo uma pessoa da trindade como sendo Deus isso faz parte do ensinamento romano criado lá no ano 325 por Roma pela religião romana foi lá que foi criada a trindade isso é uma crença vinculada a idolatria a morada no céu a celebração do Natal a 25 de dezembro o que o Natal celebra? o nascimento do Deus Sol dos pagãos a guarda do domingo domingo é o Deus Sol dos pagãos então isso aí é contaminação dos ídolos então não é tão fácil assim entender não eu não sou idólatra estou cumprindo esse mandamento eu não ajoelho diante de um ídolo não creio no ídolo não é só isso está envolvido com crenças idólatras também é transgressão que se abstenham da contaminação dos ídolos da prostituição da fornicação das relações sexuais ilícitas não isso aí eu cumpro cumpre cumpre mesmo os sete dias do período menstrual da mulher você não se junta com ela nenhum desses dias você não se junta não tem relacionamento com ela nenhum dos sete dias dorme separado dela dorme separado em outra cama em outro quarto dorme e os sete dias de purificação depois dos sete dias de menstruação que você tem que esperar até que ela faça a Miki V o banho ritual que é um tema eu quero ver se fala no próximo programa sobre a pureza familiar então na verdade entre o povo judeu se se separa da mulher da esposa por 14 dias sete dias do período de sangramento e mais sete do período de purificação nos sete de sangramento não pode nem dormir junto nos sete de purificação até pode dormir junto mas não pode se relacionar aí ela passa pela Miki V e está purificada para poder voltar a se relacionar com seu marido não cumpre isso então você está praticando relação sexual ilícita está enquadrado aqui você não está cumprindo esse mandamento sufocado e do sangue aí vem a questão de comer carne com sangue matar o animal estrangular o animal comer animal morto por si então é isso meus amigos esses quatro mandamentos são elementares são os primeiros mandamentos que você vai cumprir na sua conversão cumprir então se você está cumprindo a Torá passo a passo você vai cumprir esses mandamentos inicialmente vai cumprir Shabat depois você vai crescendo você vai chegar naquele nível de Cornélio ser um Tzadik temente a Deus ah Rabino já estou cumprindo isso tudo aí então é o momento de você passar pela imersão concluir o processo não espere mais nada entre em contato conosco tome a sua decisão você vai se juntar ao povo vai se unir ao povo de Israel vai ser enxertado é o momento já está cumprindo é o momento quando chega o momento chegou a hora de Cornélio Cornélio estava pronto preparado Deus mandou Cornélio falou com Cornélio porque naquele tempo ele foi o primeiro ele não teve oportunidade de alguém pregar para ele você está tendo Cornélio não não foi ninguém pregar para Cornélio ele foi o primeiro gentil a ser enxertado ali no tabernáculo Davi agora você está ouvindo a mensagem você tem o conhecimento agora está pronto está preparado estou nos procure para receber a TV lá mas eu quero lembrar uma coisa a você os mandamentos com relação ao dízimo está cumprindo? ah eu já estou cumprindo a Torá e os dízimos? não o dízimo não mas então você não está cumprindo a Torá porque os dízimos também fazem parte da Torá você não está cumprindo então você não está cumprindo a Torá ainda entenderam? então se você está cumprindo a Torá é hora de você ser imerso ser revestido de Yeshua para a remissão dos seus pecados e você figurar como parte do nosso povo parte do povo de Israel um salvo um remido ficamos por aqui hoje que o eterno te abençoe continue conosco lá no grupo Chiur Conversão se você não está lá entre peça para ser acrescentado no grupo Chiur Conversão que é um grupo onde a gente conversa com vocês tá e lá no grupo não é para você postar suas opiniões as opiniões você posta no meu particular tá mas lá é o lugar que nós vamos passar instruções para vocês tá bom então espero você no nosso próximo programa na nossa próxima aula xalão que o eterno te abençoe xalão 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 Legenda Adriana Zanotto